Imagina se a FIFA aplica um transfer ban em todos os times do mundo e nenhum time mais pode contratar por um tempo. Imagina também se os treinadores não podem ser demitidos, se os times tem que jogar com o que eles tem atualmente. Bom, resolvemos então fazer um seguinte experimento hoje. Pegar uma liga e botar os melhores times possíveis nela, e os times não podem contratar nem demitir seus treinadores. E bom, pra fazer experimento, eu usei algumas configurações que tem disponível no FC25. Transferência desativado. Planos de treino sempre no máximo. Nível de dificuldade vai ser ultimate, mas a gente não vai jogar, a gente só vai simular. Sem demissão. Competições europeias também desativadas porque o experimento é uma Superliga, como se fosse um Super Mundial. A Superliga então é composta por esses times que vocês estão vendo. Tem Al-Hilal, Al-Nars, Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Benfica, Borussia Dortmund, Chelsea, Barcelona e muitos outros. Inclusive até o Inter Miami entrou aqui por conta do Messi. Teremos um embate Messi-Christian Ronaldo nessa liga. E na primeira temporada da super edição do Super Mundial, quem foi campeão foi o Milan. Exatamente isso. 38 jogos, 78 pontos. Aí o City ficou em segundo, a Inter ficou em terceiro, o PSG em quarto, o Real Madrid em quinto, Barcelona em sexto e assim vai. E quem caiu pra Série B do Super Mundial foi simplesmente ali o Manchester United, Sevilha e o Inter Miami. Então, na primeira disputa do Super Mundial entre Messi e R7, o R7 levou melhor porque olha, ele ficou, ele quase caiu, mas continuou no Super Mundial Série A. Já o Messi cai com o Inter Miami. E o artilheiro foi Mbappé com 25 gols em 37 partidas e em segundo lugar ficou o Barcola do PSG com 23 gols. Na assistência, o Malcom foi o líder com 11 assistências, o Dani Olmo ficou em segundo. O melhor jogador da temporada foi o Barcola do PSG. E aqui foi a seleção da temporada. A primeira temporada foi um sucesso. Agora a gente vai pra segunda temporada. Lembrando mais uma vez, nenhum time pode contratar jogadores e nem demitir os seus treinadores. Vamos ver se vai ter uma grande mudança na segunda temporada. Segunda temporada simulada e olha quem ganhou. Inter de Milan. Tá fazendo dobradinha ali a dupla italiana. O Milan dessa vez não ganhou, ficou em segundo. A Inter de Milan levou com 75 pontos. E detalhe, Real Madrid e Milan também ficaram com 75 pontos. PSG com 74 e o City com 72. O time do Ney ali com 67. Então do quinto ao primeiro colocado foi tudo muito próximo. Foi tudo ali muito perto. A briga foi boa pelo título, mas a Inter levou a segunda temporada do Super Mundial. Já quem caiu nessa temporada foi simplesmente os três times que subiram. Saragossa, Levante e Elche. E vamos ver quem que vai subir aí pra terceira temporada. Olha, o artilheiro novamente foi o Mbappé. 26 gols, 37 jogos. O Palmer ficou em segundo com 23. E dessa vez o atacante do PSG não aparece por aqui. E agora, por que motivo? Será que ele foi demitido, acabou o contrato dele? Mas peraí, agora que eu tô vendo aqui, tem alguma coisa diferente. Porque eu desativei as contratações. Mas o Bruno Fernandes tá jogando no PSG. Não sei se é bug, não sei se ele acabou o contrato dele com o Manchester. E aí ele foi de graça pro PSG. Eu acho que é isso que aconteceu. Porque de resto, tá tudo certo. Só o Bruno Fernandes, então, que se aproveitou dessa brecha aí do nosso vídeo. Quando os contratos acabam, eles podem assinar por outros times. Então, o Bruno Fernandes foi pro PSG. E é dessa forma que a gente vai ver como a mágica vai funcionar. Que os times não podem contratar. Eles têm que ser esperto. Acabou os contratos dos jogadores. Eles têm que trazer esses jogadores para os seus times. O Barcola realmente foi mal nessa temporada, tá? Só fez 10 gols. Já na assistência, o líder foi o Thuram aí, com 15 assistências. E segundo ficou o Kovacic, do Milan, com simplesmente duas assistências. O melhor jogador da temporada, para surpresa de todo mundo, foi o Girassi, do Dortmund. Caramba, mano. Esse aqui me pegou de surpresa. E aqui a seleção da temporada. Por enquanto, nas duas temporadas iniciais, a gente vê um domínio dos times italianos. Será que na terceira, eles vão continuar no topo? Será que a gente vai ter também mudanças de jogadores acabando seus contratos e indo para outros times? Vamos ver agora. Chegamos na terceira temporada e simplesmente veio um bug incrível. Eu não consigo acessar aqui o menu de campeonato. Vocês estão vendo que tem aqui um slot, um bloco aqui preto? Não dá para acessar, eu não consigo ver o campeonato. Bizarro, né? A gente está no final da temporada. Simplesmente, e aí, esportes? Tudo certo. Mas, dá para ver aqui os artilheiros, tá? E ó, o Haaland foi o artilheiro com 25 gols e o Harry Kane ficou em segundo. Na assistência, tivemos o Vini Jr. em primeiro e o Haaland em segundo, também com 11 assistências. Outra coisa bizarra, eu tinha desativado os campeonatos europeus e eles voltaram automático nessa temporada. Se liga só, temos notícias do campeonato da Champions League, tá? Aston Villa coloca mais uma taça da Champions League no armário após vitória por 4x2 contra o Real Madrid. Mais um bug bizarro que eu tinha desativado. No último dia da temporada, me abriu a opção de ver a classificação. E olha só, vamos lá. Em primeiro lugar, quem levou essa temporada foi o City com 77 pontos. E aí, teve até uma vantagem para o segundo ali, ó. 69 o Arsenal, PSG em terceiro, Borussia em quarto, Milan em quinto. Então, na terceira temporada, acaba o domínio dos times italianos. E quem caiu nessa temporada foi simplesmente Porto, Sevilha e Inter, Miami. O Messinho não tá conseguindo, não tem jeito. Na quarta temporada, quem levou foi o Real Madrid? Não, o Real Madrid ficou em segundo. Foi mais um time inglês, Chelsea. Agora, mostrando o domínio do futebol inglês. Começamos com o italiano, agora na quarta temporada temos mais um time inglês. Dois italianos na primeira e segunda. E agora, bem seguido, dois times da Inglaterra, City. E agora o Chelsea, 76, mas o Real Madrid ficou por ali, ó. 76 também. Quem caiu foi Levante, Oviedo e Almeria. Os times que sobem já caem na próxima temporada. Porque, mano, é um campeonato muito forte só com os grandes times do mundo. Não tem jeito. O Mbappé foi o artilheiro de novo e o Vini Jr. ficou em segundo. Já na assistência, Barcola ressurge aí e é o melhor assistente. E o Foden fica ali na segunda posição. Dessa vez, o melhor jogador da temporada foi Vitor Roque. Gostei, hein? Foi o melhor jogador, então, da temporada aí, Vitor Roque. E na seleção do ano, Mbappé, Haaland, Vini Jr., Camavinga, Palmer, Trincão, Davis, no Chelsea, o Fran Garcia, o Jacobo, é assim que fala? Boe e o Lunin. Esse foi o time da temporada. O Vitor Roque ganhou o melhor jogador da temporada, mas não foi o artilheiro e nem saiu na seleção da temporada. Curioso isso. E bom, agora começa a ficar embaçada. A gente vai pra quinta temporada e o time do Real Madrid, eu tava dando uma olhadinha aqui. Se liga só, vários jogadores estão com o seu contrato encerrando. Jogadores importantes como Rodrigo, Chua Emeni, Militão e até o próprio zagueiro que foi bem aí na temporada. E outro detalhe, outros jogadores importantes já estão ali no final também. Vini Jr., Mbappé, Valverde, Belleran e o Fran Garcia, todos eles aí com um ano e um mês de contrato. Vai ser uma doideira o que vai acontecer na próxima temporada e na próxima também. Vamos ver o que vai rolar. Final da quinta temporada e olha só, mais uma coisa inusitada. Mais uma vez, Champions League. Mais uma vez, o Real Madrid chega na final da Champions League. Lembrando, mais uma vez, eu tinha desativado a Champions League. Todos os torneios europeus. Enfim, vamos ver o que aconteceu na Superliga Mundial. E quem levou dessa vez foi o Manchester City. Novamente, um time inglês. Novamente, o City, 78. O Barça ficou em segundo, o Bayern de Munique em terceiro, o Real Madrid em quarto. Já quem caiu do Super Mundial foi Manchester United, Porto e Zaragoza. O time da temporada tem um jogador novo do PSG, o tal do Bayer. O Watkins também apareceu ali. Vini Júnior, Musiala, Gavi, Rodrigo, Oltara, Bremer, Tomori, Hakimi e Lunin. E quem foi o melhor jogador foi Vinícius Júnior. Bom demais. Eu simulei aqui a final da Champions, que nem interessa esse vídeo, mas o Real Madrid perdeu de novo. Perdeu pro Ação Vila na temporada passada e agora perdeu pro Leverkusen. E na sexta temporada tivemos a primeira grande surpresa. Ao Rilao campeão, o time do Ney, 74 pontos, levou o Super Mundial. Real Madrid ficou em terceiro, Juventus em segundo. Já quem caiu foi Eibar, Levante e Oviedo, né? Os times que tinham subido temporada passada. O Mbappé foi o artilheiro com 22 gols, mas Marcos Leonardo ficou em segundo com 20. Olha isso. E o David tá no Barcelona, do Canadá. Tá o canadense, David tá no Barcelona. Na assistência, o Barcola. Mano, esse Barcola é bom de bola, hein? Quem joga modo carreira, dá uma olhada nele. Dez assistências, ele aparece aqui como o melhor assistente. O Vini Júnior ficou em segundo ainda no Real Madrid. O David, novamente, ficou bem, ó. Oito assistências, ele fez bastante gol e também deu bastante assistência. Que temporada? A próxima temporada, a bomba vai estourar pelo menos no Real Madrid. E na verdade, vários times. Porque a maioria dos contratos grandes com os jogadores aqui são de cinco anos, né? E a gente tá indo pra sexta temporada. Na verdade, a gente tá indo pra sétima temporada. Então, dá uma olhadinha no Real Madrid aqui como exemplo. Vários jogadores vão vazar do time. Só quero ver o que vai rolar. Outro detalhe, né? O Vini Júnior tá com 97, classificação geral. E o Ender, que não evoluiu tanto. Tá com 79. Inclusive, olha só, manos. Mbappé, 96. Béler, 95. Valverde, 92. Rodrigo, 92. Militão, 91. Tio Ameni, 90. Que baita time. A sétima temporada veio, veio forte. E olha, quem levou foi o Real Madrid. Aí, torcedor do Real Madrid. Demorou, mas chegou a sua vez. 85 pontos. O Arslan ficou em segundo. Barcelona, PSG, assim foi. E quem caiu na sétima temporada foi o Sevilla, o Racing Club e o Porto. E o Alnars, do Cristiano Ronaldo, ficou ali. Sempre tá ali, né? Mas não cai. Esse R7 tá segurando as pontas se ele não tiver se aposentado. O artilheiro foi Mbappé mais uma vez com 25 gols. Agora surgiu um novo jogador aqui, o Joshua Simon. O Simon, com 22 gols, ficou em segundo. E outro jogador do Arsenal ficou em terceiro. Na assistência, Vini Júnior. E olha o Vitor Roque ali em segundo lugar. Bem legal. O melhor jogador da temporada foi o Mbappé. Ele levou o troféu e aqui a seleção da temporada. Simon, Mbappé, Vini Júnior, Belly Gol, Odegaard, Rodrigo, Fran Garcia, Militão, o Jacobo ali, Jacobo, Jacobo, não sei como fala, Arnold, que tá na Inter de Milan e o Lunin. Então a sétima temporada veio aí com o Real Madrid mesmo todo desmanchado, né? Porque a gente viu que vários jogadores iam deixar o time. Oitava temporada sem poder contratar. E olha só, o Real Madrid chegou em mais uma final de Champions, tá? Mas até agora não ganhou nenhuma. Mas o que importa é o nosso Super Mundial. Ih, o Real Madrid levou de novo, cara. 91 pontos. Tô até curioso pra saber como tá o elenco, porque muita gente ia, né, embora do time, porque o contrato tava acabando. 91 pontos e muito bem, tá? Olha a diferença do primeiro pro segundo. Acho que foi a maior diferença de todas as temporadas até agora. Então o Real Madrid campeão. E quem caiu? United, Levante e Zaragoza. O artilheiro da vez foi esse jogador do Liverpool com 29 gols. Desbancou o Mbappé. Não levou o Mbappé, ficou com 27 em segundo. O Haaland em terceiro. E o Rodrigo, que era pra ter ido embora, não foi embora, né? Tá aqui, ó. Já nas assistências tivemos o Guzman do Arsenal com 13 assistências. Cara de novinho, deve ter vindo da base. E o Bellerin ficou em segundo. E o jogador da temporada foi o Haaland. E aqui tá a seleção da temporada. Mbappé, Haaland, Vini Jr., Bellerin, Camavinga, Rodrigo, meio campo inteiro do Real Madrid. Fran Garcia, Jacobo ali, Esposito, Jimenez e Luninho. O Luninho também tá ganhando todo ano, hein? E olha só. O Real Madrid passou o carro aqui na Champions League e foi campeão 4-1 em cima do PSG. E, bom, uma galera que era pra ter ido embora já não foi ainda, tá? Então, olha só. Tem uma galera que o Rodrigo, o Bellerin, já era pra eles ter vazado. O próprio Vini Jr. Talvez, eu acho, que não tem como o time mandar eles embora pelo limite de jogadores que tem que ter no elenco. Tá vendo que o elenco tá bem reduzido? Então, eu acho que não dá pra sair ninguém do time. Tipo, o jogo não permite. Tá aqui o Hendrick, que era pra ter saído também. Aparentemente renovou o contrato automático. Eu não tô renovando, não, pô. E olha isso, cara. Vamos ver como vai continuar isso pras próximas temporadas. Nove temporadas simuladas. E olha só. O Real Madrid levou de novo. Mano do céu, 88 pontos. O Arsenal fica em segundo. O Barça em terceiro. Parece que o Real Madrid engatou uma crescente aqui nas últimas três temporadas e vai levando tudo. Quem caiu? Tenerife, Racing Club e Sevilha. Só os times da Espanha. Dessa vez, o artilheiro foi o Rodrigo. 26 gols e o Vitor Roque ficou em segundo. O Vini Jr. ali em terceiro. Já na assistência, o Vini Jr. de novo. Seleção da temporada com o Mbappé e o Vitor Roque no ataque. Da hora. Vini Jr., Bellingham, Valverde, Rodrigo, o Real Madrid dominando o meio campo de novo. Alex Valle, o Jacobo ali, o Chambers, Hakimi e Mercado do Barcelona. Um goleiro novo, parece, né? E o jogador da temporada foi o Vitor Roque. Rapaziada, nove temporadas. E agora vamos para a décima temporada. E olha só, o Real Madrid levou de novo. Cara, que isso. Quatro títulos seguidos do Real Madrid. 77 pontos. Uma boa vantagem para o segundo, que foi o City, que ficou com 67. Quem caiu na décima temporada? Atlético de Madrid, Saragossa e Oviedo. E o Saragossa e Oviedo subiram em terceiro, não está escrito. Dessa vez, o artilheiro foi o Haaland, jogando pelo City ainda, em 24 gols. Segundo ficou o Saka com 21. Depois veio o Bruner. Mbappé ficou lá na quarta posição. Já na assistência, o Vini Jr. E o Marcola volta a aparecer aqui com nove assistências. O melhor jogador da temporada foi o Bruner, do Dortmund. E aqui é a seleção da temporada. Haaland, Mbappé, Marcola. O jogador da Juventus ali, o Kupi alguma coisa. Béle, Renan Rodrigo, Fran Garcia, Militão. Novamente, o zagueiro Jacobo aí. Ele saiu em quase todas as seleções da semana. Hakimi e Lunin, que também teve em várias seleções. Não da semana, né? Do ano. Eu estou maluco. E dando uma espiadinha no Real Madrid, que é o time que a gente teve que escolher aqui para passar esse experimento, né? O time que a gente ficou. A gente vê que os jogadores seguem aqui com um mês de contrato. Então, a gente descobriu uma coisa nesse experimento. Experimento, quando você joga o modo carreira aí sem poder contratar, se você bota essa alimentação, e você passa durante muito tempo, e o seu time não fecha com nenhum jogador por contrato que acabou. Tipo assim, ele não contrata ninguém, que foi o fato aqui, né? A gente estava com o Real Madrid, eu não contratei nenhum jogador. Então, o nosso time não catou nenhum jogador que estava sem contrato. Tipo o Bruno Fernandes na situação do PSG. O que o jogo faz? Ele não deixa os jogadores do seu time sair. Quando você chega num certo limite de jogadores no elenco, você não pode mais perder jogadores. Então, o time não permite que esses jogadores saiam. Então, a gente tem vários jogadores que já era para ter saído há muito tempo, mas eles não saíram, porque senão o Real Madrid fica ali no limite abaixo que o jogo permite. E é isso. O modo carreira sem poder contratar jogadores por 10 temporadas. Milan foi o primeiro campeão, depois veio o Inter de Milan. City, o terceiro. Chelsea, o quarto. City, o cinco novamente. Ao rilar o sexto, e aí veio o Real Madrid, ganhando quatro vezes seguido. O Real Madrid foi o rei do experimento. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais Experimento Maluco, comenta aí.